Aqui, o pessoal aqui, estamos no Tobas Bar Então a gente vai entrar aqui e ver o pessoal tomando no Toba Olha, vamos chegar perto aqui, tem o pessoal, opa Bom né, o pessoal aqui que tá tomando, o pessoal aqui que tá tomando no Toba aqui Ô meu querido, tudo bem, é bom tomar no Toba? É bom tomar no Toba, eu recomendo você tomar no Toba também Daqui a pouco eu vou tomar no Toba também Pessoal aí, você, você, ô meu Deus Você, você tá tomando no Toba? Tô tomando no Toba, bem, tô, tô, querendo tomar no Toba também? Daqui a pouco, meu amigo, ô rapaz, tudo bom? Tudo, tomando no Toba? Sim, sim, excelente, excelente É bom tomar no Toba? É bom demais, diariamente, né? Aí você, toma no Toba, assim, direto, é, com o final de semana? Não, só sábado e domingo Só toma no Toba sábado e domingo? Domingo, é E esse aqui falou que já é acostumado a tomar no Toba? Todo dia, toda hora, tô no Toba, é isso aí É isso aí, o pé Oh, 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 oh